Você já ouviu falar em perfil de banca? Cada banca tem um perfil. E a análise de hoje é o perfil FGV de fazer prova, que tem um perfil muito característico e que a gente consegue, através de 10 características, bem qualificar como é a FGV. Aliás, uma observação introdutória. A FGV vem ganhando espaço em razão da Sebrasp ter sido desqualificada como organização social. Nós temos aqui a FGV ganhando território e ela organizando concursos como, por exemplo, Oficial de Promotoria do Estado de São Paulo. Eu consigo analisar aqui o perfil da FGV em 10 passos. Nesse documento, essa aula completa, eu acabei fazendo para o projeto oficial do MP, mas eu quero dividir algumas características com vocês. Primeiro, forma de pergunta em cases. Ele conta uma pequena historinha e exige muito mais do que o domínio do conteúdo a interpretação da questão. Então, em vez de você ficar decorando quorum, rol ou competência, a decoreba da lei seca, como era na VUNESP, agora muito mais importante é você treinar a interpretação de texto e isso traz para a gente a segunda característica que eu vou dividir com vocês. Elas têm questões que demandam muita interpretação de texto. O foco na FGV é a interpretação. As provas de língua portuguesa muito difíceis em razão dessa preponderança de interpretação em razão da gramática, mais questões de interpretação de texto, menos questões de gramática e isso também ocorre nos demais blocos. A interpretação é fundamental para você fazer uma prova FGV. Terceira característica, enunciados longos e prolixos. Em vez de enunciados VUNESP, FCC, duas a três linhas, nós temos aqui na FGV enunciados de dez, quinze linhas, como, por exemplo, MP do Rio, MP de Santa Catarina, TJ Tocantins, enunciados que tomavam metade da folha. E isso gera um quarto e quinto problema. Alternativas longas e explicativas. Alternativas com muito adjetivo, com muito aposto. Tenha cuidado. Na hora de comparar as alternativas, vai eliminando a menos errada para sobrar a mais correta. Muitas vezes o examinador transcreve a lei seca com as suas próprias palavras e aí cabe você interpretar o que ele queria como correto. É o treino. A FGV, acima de tudo, método indutivo, caso concreto, para a regra geral, treino faz toda a diferença. Então, o quinto problema é a prova longa e cansativa que gera a escassez de tempo. Você vai observar que o caderno de provas da FGV, ele é longo, ele é grande. Em vez de 15, 20 folhas da VUNESP, oficial de promotoria aqui em São Paulo vai ter por volta de 30 páginas. Isso gera um problema de escassez de tempo. Lembro dos meus alunos do MP de Santa Catarina e Rio falando unisonamente, dizendo prova fácil, mas faltou tempo. Prova tranquila, não tinha temas muito desafiadores, mas faltou tempo para terminar de ler os enunciados de 10, 15 questões cada uma. Tá certo? Língua portuguesa como a pior matéria. Então, naqueles concursos, e a grande maioria de nível médio, que a FGV organiza, língua portuguesa é a matéria decisiva. 30, 35 questões, 30%, um terço da prova, por vez, oscilando nessa matéria. Onde a preponderância da interpretação é maior do que da própria gramática. No direito, vem uma velha polêmica. Professor, a FGV é conhecida como a banca de doutrina e de jurisprudência? É verdade. Mas não para os concursos de nível médio. Aqui, atenção, quem for prestar oficial de promotoria, que a análise dos últimos concursos da FGV de nível médio, Rio, Santa Catarina e Tocantins, evidencia pra gente que 90% no Rio foi lei seca. 80% de Santa Catarina, lei seca. 75% no Tocantins, lei seca. Não se deixe enganar. Se você for estudar doutrina e jurisprudência sem dominar a lei seca, você não faz provas de nível médio. Agora, concursos mais avançados, juiz, promotor, fiscais, a FGV realiza muitos concursos fiscais, defensores e alguns de analista, aí sim você vai ver um meio a meio. Doutrina, 50% e jurisprudência, outro 50% lei seca, mais ou menos nessa proporção. As duas últimas observações, pessoal, é que eu vejo, isso já há cinco anos, que a FGV sempre escolhe uma das disciplinas ou duas delas pra ser a mais difícil, as mais difíceis da prova. Provavelmente eles devem se reunir lá com os examinadores e falar, você vai ter a missão de fazer a questão mais difícil. Por quê? Quando você trava numa questão e gasta o dobro de tempo, vai faltar tempo pra você ler da matéria mais fácil. A FGV exige muita técnica, muita estratégia de prova, em razão dela acarretar uma estafa física e psicológica. Se você se deparar com uma matéria mais difícil do que a outra, eu recomendo deixar pro final. Você não pode errar questões onde todo mundo acerta, ao mesmo tempo que o custo-benefício de acertar questões onde todo mundo erra não é tão grande. O importante é você caminhar na média e ser melhor em alguns temas. Agora, disciplina da morte não traz custo-benefício, vai perder tempo, não vai conseguir fazer a parte mais fácil da prova e provavelmente você vai sair com a sensação Puxa, bem na matéria que eu era melhor, eu fui pior. Então cuidado, identificou essa disciplina da morte, você tem que ir pular. Agora, a nota de corte, pessoal, na FGV aqui é uma boa notícia. Ela costuma ser menor do que nas demais bancas, principalmente o Vunesp. Aqui em São Paulo, o escrevente capital, quem prestou, nota de corte 86 para a prova de digitação. A FGV caminha na casa de 70% a 75%. Então, talvez essa seja uma boa notícia. O documento mais completo, meus amigos, e essa aula mais completa, eu disponibilizei aos alunos do projeto oficial do MP de São Paulo. aqui uma contribuição para vocês que querem estudar e já analisar desde então a Banca FGV que vai organizar o próximo concurso oficial de promotoria previsto para outubro de 2022 com provas em janeiro e fevereiro de 2023. Tamo junto?